E hoje, papo de mulheres. Estou muito feliz, estou aqui com a minha amiga, a doutora Sandra, formada em obstetria, não é isso, doutora? Obstetriz de ginecologia. Ginecologia, uma grande médica, não só de Osasco, mas sim também do estado de São Paulo. Estou aqui com a Yara, a Yara que faz drenagem, especialista em massagem para gestantes. Nossa, na minha época, a Yara não tinha isso. Na minha época, não tinha isso, essas massagens para gestantes. É um prazer receber em nossa casa, acredito que é a primeira vez que você está aqui conosco. Minha irmã em Cristo, doutora Sandra também. E também agora conosco, a Lília. Ela é professora graduada em fisioterapia, mestre em ciência pela Faculdade de Medicina da USP. Parabéns, Lília. Um prazer receber aqui. Um prazer de todo mundo. E é importante que hoje as donas de casa ou quem está nos assistindo, ou seja, num posto de saúde, dentro de casa, vai ter oportunidade aí também de poder mandar as perguntas que a gente possa até responder. Porque quando você fala de drenagem, as pessoas podem achar isso que é estética, que é para ficar bonito, que é, sabe... E é saúde, né? E hoje o nosso papo, na realidade, é voltado realmente em saúde. Então, eu quero, desde já, fazer esse agradecimento. Obrigada, meu senhor, por mais um dia estamos aqui com esse bate-papo. E quero passar aqui já para a Yara. Para a Yara poder falar um pouquinho conosco, como que é essa drenagem para gestantes. Primeiro eu quero agradecer, Lúcia, pelo convite. Obrigada e olá a todos que estão aí nos assistindo. Vou falar um pouquinho para vocês, então, sobre a drenagem, tá? O trabalho que eu faço com gestantes é um trabalho, sim, voltado para a saúde e para o bem-estar. Já faz algum tempo que o SUS, inclusive, ele vem defendendo essa posição de cuidar dessa gestante no pré-natal, durante o parto, que vem o parto humanizado, e no pós-parto também. Então, a gente percebe o seguinte, que isso é uma situação de saúde. E a drenagem linfática, ela nasceu dentro de um hospital. Então, ela é algo que nós podemos trazer para essa gestante com saúde, sim. A drenagem linfática, ela tem vários benefícios. Ela tem o benefício de desinchar, de tratar esse edema dessa paciente, mas também ela tem o benefício de deixar essa mãe com um bem-estar, mais disposta para trabalhar, para acompanhar. E, além de tudo, se nós formos pensar, assim, na causa, assim, dizer assim, ah, ela fazendo o procedimento de drenagem linfática no período da gestação, vai evitar alguma patologia? Não, mas vai trazer, sim, o bem-estar dessa mãe, com certeza. Vai ajudar com que essa mãe possa levar uma vida aí com muito mais disposição para o seu cotidiano. E, além desses benefícios, ainda tem a pele da mãe que fica melhor, essa mãe que recebe melhor, assim, nesse período, a mãe passa por momentos de ansiedade, passa por momentos de estar sentindo ali aquela criança que vai chegar, aqueles problemas que vêm durante a gestação, o seu corpo que está mudando. E nós conseguimos aí, com a drenagem, trazer esse bem-estar psicológico e físico para essa mãe. Eu gosto muito, quando a gente pensa em questão da drenagem, então, olá para todo mundo, estou extremamente animada, muito feliz de estar aqui com vocês, participando de um programa tão importante, né, em relação às mulheres. Mas como foi, complementando o que a Yara falou, em relação a doenças. Então, sim, a gente não consegue evitar a doença, mas se, de repente, a gestante apresentar a doença, se ela faz a drenagem linfática, vai ser diferente. A relação que ela vai ter com essa doença vai ser diferente e a melhora vai ser muito maior. Quando a gente pensa em trabalhar o sistema linfático, né, em trabalhar com a questão da drenagem linfática, a gente pensa em trabalhar essa questão da defesa do corpo e também da limpeza do nosso organismo. Então, vai ser muito mais fácil dela passar pelo momento de alguma doença se ela já faz algum tratamento como esse. Muito bacana, doutora Sandra. Doutora Sandra é muito importante, né? Você vê que eu achava, na minha cabeça, assim, até quando? Eu tenho três filhas. E não sei se porque eu fui mãe muito nova, mas eu não tive essa oportunidade de fazer. Mas, na última, como eu já tive uma idade mais avançada, minha filha hoje tem 14 anos, e eu tive minhas pernas muito inchadas, então, de repente, eu reti muito líquido, de repente, se eu tivesse feito essa prevenção, que eu vejo aqui, Yara e Lília, eu vejo como uma prevenção, doutora Sandra. Será que eu posso chamar de prevenção? Há uma pressão alta, um eclamps? Prevenção de algumas comorbidades, né? É? É mais uma característica de conforto, de humanização, né? Embora a gravidez não é uma doença, né? É um período da vida da mulher, mas a mulher, ela sofre bastantes transformações, bastantes mudanças. Ela apresenta muito edema, né? Muitas vezes, em membros inferiores, que agrava as dores dos membros inferiores, né? E a drenagem linfática ajuda muito, dá muito conforto mesmo. Ressalto que tem que ser feito por uma pessoa, por uma técnica qualificada, porque senão você pode até causar problemas. Em vez de melhorar a circulação dos membros inferiores, pode até ocasionar uma trombose. Mas a drenagem linfática é um item, né? Que deveria constar no SUS como se um item de humanização do processo de parto e nascimento. Porque tem muito mais benefícios, quando feito por um profissional treinado, do que malefícios. Não que não tenha as contras de indicações. Tem, por exemplo, uma mulher que está gestante, no primeiro trimestre, ela não deve fazer drenagem linfática. Por quê? Porque, normalmente, essa linfa, esse inchaço, esse edema, eles se localizam em membros inferiores, nas costas, na posição baixa da barriga. Então, só que nos pés, né? O que acontece? Esses locais, os pés, principalmente, ele tem órgãos estimuladores. E você pode estimular esses pontos sensíveis, estimuladores, e fazer com que ocorra uma liberação de ocitocina no útero da mulher. E ela pode até abortar. Então, por isso, não é aconselhável fazer, no primeiro trimestre de gestação. Mas, tem os benefícios, assim, 80% de benefícios e 20% de malefícios, se fizer para o profissional não treinado. Tá? É muito importante, como você disse, que a mulher, na gravidez, ela tem muito medo, muita ansiedade. O que vai acontecer? O psicológico dela está alterado, né? E nós sabemos, os determinantes sociais que interagem sobre a cabeça dela, faz que agrava mais ainda essas modificações que ela sofre. e a drenagem linfática vai trazer alívio, conforto, serenidade para essa mulher. E é bem interessante essa questão do primeiro trimestre, porque a gente fica com muito medo, né? De tudo que está acontecendo. O corpo da mulher está sendo alterado. E, às vezes, o próprio corpo ainda não se acostumou com o neném que está lá sendo gerado, né? Então, esse cuidado, sim. E a reflexologia podal é uma das coisas que a gente não deve fazer. Exatamente por causa desses pontos que a gente tem. Assim como outras estimulações em questão de termos holísticos, né? Que nem auriculoterapia, a própria cromoterapia, entre outras técnicas aí que a gente tem que tomar um cuidado a mais com a gestante. E a drenagem, ela consegue melhorar tudo, né? A drenagem, ela é muito tudo de bom. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu não tenho edema, eu não tenho inchaço nas pernas. Mas você tem, por exemplo, o peso. Você sente o peso nas pernas. Você sente a perna cansada, sente a perna dolorida. Aí você fala, caramba, né? Antes eu não tinha nada disso. Agora, por causa da gestação, eu tenho. Então, a gente consegue, através da drenagem linfática, melhorar toda essa sintomatologia. Ah, que bom. Isso é muito importante, né? E olha só, atenção que a doutora acabou de falar. Que nos primeiros meses, não pode fazer. Então, isso é muito importante. E quando eu falo em prevenção, doutora, queria até falar, eu falo em prevenção, a pressão alta, né? A pressão alta. Quem tem pressão alta. Desenvolve o diabetes, pressão alta. Então, eu vejo aí como um benefício, vejo como um benefício, eu mesmo, na minha época, eu achava que eu só tinha que ficar gordinha, né? Tinha que comer bastante, pra crescer a barriga, né? E a minha primeira filha, inclusive, nasceu com 51 centímetros. 51 centímetros, muito grande. Grandona, hein? É muito grande, então... Mas é muito bacana. Eu queria te fazer algumas perguntas, Yara. Você trouxe alguma imagem pra que a gente possa mostrar? Já passei pra ele. Já? Eu vou pedir pra, se puder, passar um pouquinho pra Yara poder aí falar pra nós, né? Como conduzir. Eu acho isso muito bacana. Eu tô apaixonada. E quero falar com vocês também que no próximo Papo de Mulheres, nós vamos estar aqui falando sobre síndrome. Vai ser muito importante. Nós vamos trazer algumas mãezinhas e vamos trazer também um médico especialista nessa área. Vai ser muito bom desenvolver esse trabalho dentro de Osasco. E tenho certeza aí que tudo aí vai... A fisioterapia, né? Vai essas massagens na mãezinha, a doutora, que é ginecologista, bispetra. E sou assim... Doutora, sou sua fã. Eu também sou sua fã. Sou sua fã na área da saúde aqui. E é importante, por exemplo, a pessoa que assistiu o programa falar, nossa, que bacana, foi bom pra mim. Compartilha. Pega lá o link e manda. Olha, eu tenho uma colega que tá grávida. Eu tenho uma amiga que tá querendo engravidar. Então, vamos compartilhar exatamente... Conhecimento é pra isso. É pra ser compartilhado. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente ganha. Mesmo porque, né? Na gravidez, essas modificações que a grávida sofre, pra manter o crescimento, o desenvolvimento do bebê, causa-se muita dor, às vezes. E limita as suas atividades diárias. E o edema limita, sim, as atividades diárias. Então, é aí que eu ressalto a importância da drenagem linfática pra não... Não a mulher não ter tanta essa limitação das suas atividades diárias. Porque muita... A maioria, hoje, das mulheres, né? Elas trabalham. E trabalham até o último trimestre da gestação, né? E por que não ela se beneficiar da drenagem linfática pra trazer mais conforto e ajudá-la a desenvolver com mais leveza as atividades laborais, as atividades diárias. Porque, lembrando, né? A mulher tem tripla jornada, né? Nossa! Trabalha em casa. Meu Deus do céu. Trabalha no trabalho. E tá estudando. Porque, felizmente, a maioria das mulheres... A maioria dos estudantes universitários são mulheres. Mulheres, exatamente. E tá mais do que provado, né? Que a educação ajudou na emancipação das mulheres. Sim. É um longo caminho a percorrer, claro. Tem muitos desafios. Mas, a universidade, os estudos, a educação está qualificando a mulher. Exato. Então, é importante, em especial, a mulher que trabalha fora, prover, né? Ter acesso a todos esses recursos que lhe tragam um melhor banho de bem-estar. O que eu acho importante, também, estar falando, é que, sempre que for procurar um profissional pra estar realizando esse tipo de procedimento, ter uma carta do médico, uma autorização do médico, uma ciência do médico, de que a paciente está realizando esse tratamento. Tem muitas pessoas que procuram, me procuram lá, no dia a dia, querendo fazer esse procedimento, mas não tem uma autorização do médico. Muitas vezes, a paciente chega pra nós e fala assim, olha, eu sou uma grávida, uma gestante, sadia, não tenho nada. Eu estou muito sadia, eu posso fazer, mas quem vai dizer se ela realmente está apta a receber esse tratamento, realmente é o médico. Muitas vezes, a paciente, ela pode desenvolver algum problema sem saber que desenvolveu e, de repente, realizar esse atendimento e não está correto ele trazer algumas complicações pra ela. Uma coisa que já aconteceu, que acontece sempre é no finalzinho da gestação, a paciente ter picos de pressão depois das seis da tarde. E aí, essa paciente chega pra mim, claro, que todas as vezes que a paciente vai fazer um procedimento comigo, eu verifico tanto a temperatura dela como a pressão pra ver se está, naquele momento, ela está apta a receber. E essa paciente, tendo esses picos de pressão, o que ela precisa? Voltar ao médico e o médico dizer novamente, não, você pode continuar recebendo. Algumas coisas também que acontecem, também, algumas pacientes que eu recebo são pacientes de alto risco. Alto risco é uma contraindicação pra drenagem. Mas, tem médico que ele analisa aquela paciente, ele está controlando aquela paciente, ele está medicando, ele está de olho naquela paciente, ele fala assim, olha, você não pode fazer nada no período que você estiver gestante, por quatro meses, por cinco meses, você vai ficar de repouso. Mas, eu quero que você faça a drenagem linfática porque você vai estar em total repouso. Se ele diz, né, doutora, se ele fala pra mim que ela está apta a receber, eu posso fazer. Mas, se ele não disser que ela está apta, eu não posso fazer. E o que costuma, até nós estamos falando de um profissional que esteja aí habilitado e capacitado pra realizar esse procedimento, é porque o que acontece algumas vezes é desse, da pessoa chegar num lugar, numa clínica, ou pra uma profissional que ela achou na internet em algum lugar, chegar pra essa pessoa e falar assim, ah, eu estou gestante, eu quero receber drenagem linfática. A pessoa simplesmente fala, pode entrar na maca, não faz uma ficha de avaliação, não vê quais são os cuidados, tudo. Então, assim, é importante a gente ter essa, essa parceria com o médico, essa conversa com o médico obstetra que está assistindo essa paciente. Realmente, muito bem colocado isso daí, porque apesar de todos os benefícios da drenagem linfática, tem que observar o médico e a fisioterapeuta, como você disse, que vai acolher essa mulher, que tem, além, não é só o primeiro trimestre da gravidez que é impeditivo, mas se ela está com febre, se ela está com infecção, porque aquela massagem pode fazer com que as bactérias extravassem para a circulação e vai piorar. As neoplasias não controladas também, insuficiência cardíaca, atenção, insuficiência cardíaca, tuberculose, tem algumas comorbidades que a literatura refere que é proibido, não se deve fazer. drenagem linfática. Não é só a pressão alta descontrolada, porque se a pressão alta estiver controlada, tudo bem, mas a hipotensão também, a pressão baixa. As pessoas se fixam muito na pressão alta, mas a hipotensão também é uma contraindicação. Hipertiroidismo, hoje, felizmente, depois de 2005, com a humanização do processo de parto e nascimento, eles deram uma adaptada nos protocolos, então, hoje, é obrigatório você medir, né, o hormônio da tireoide na gravidez. E o hipertiroidismo, que muitas vezes é sintomático, às vezes, a gente fala assim, aquela mulher é ligada no 220. Não é, às vezes, ela está com hipertiroidismo não diagnosticado. É proibido também, quem tem hipertiroidismo, fazer drenagem linfática. Asma brônquica, né, ah, asma brônquica, mesmo que está tratada, mas teve algum agravamento, espera melhorar a asma para depois fazer a drenagem linfática. Tuberculose, a pessoa tem história de emagrecimento, não está comendo, vamos ver. Nos dias de hoje, a tuberculose ainda está aí e muitos profissionais estão deixando de diagnosticar a tuberculose, né. A filariose, que é aquela elefantista, a perna fica enorme, né, que é o mosquito culetes, que fica, né, também está proibido. Você vê a mulher com a perna enorme, você fala, nossa, essa é uma indicação ótima para a drenagem linfática. É proibidíssimo fazer a drenagem linfática nesses casos, né. E também os edemas derivados de insuficiência renal, de insuficiência cardíaca. Então, você colocou muito bem, tem que fazer uma anamnese, além do médico indicar, mas eu vejo a importância do fisioterapeuta de complementar essa anamnese, fazer uma outra anamnese, passar um pente fino, né, porque, porque senão, ao invés de você trazer um benéfico para a mulher, você pode causar um prejuízo para ela. Sim. Eu faço uma avaliação, inclusive, nas pacientes, eu faço avaliação, a ficha de anamnese, e todas as vezes que essa paciente deita na maca, eu faço uma avaliação visual, para ver se ela não tem nenhum hematoma, nenhuma marca, nenhum roxo, nenhuma mancha, nenhuma cicatriz, algo que possa indicar alguma doença de pele, ou alguma indicação de que ela pode estar desenvolvendo uma trombose, ou alguma indicação de que a pressão dela esteja alta. Tem paciente que chega com o corpo todo avermelhado e as pessoas não percebem. chega com o corpo todo vermelho, uma... Na pele, aquilo é o quê? Uma indicação de que ela pode estar com a pressão alta. E ela poderia não ter pressão alta até ontem. Ela tá... O médico deu, pode fazer a denagem. Ela deitou na maca, ela indica para mim algo que eu veja que não dá. Tem algumas pacientes que nem na gestação. É muito comum a gestante ter feição de urina. é muito comum. E se ela chegar pra mim e falar assim, olha, eu acho... Eu pergunto sempre, como é que você tá? Você tá urinando bem? Como é que você tá indo ao banheiro? Como é que você tá se sentindo? Se ela falar pra mim assim, olha, desde ontem eu não estou urinando legal, eu não tô indo no banheiro, eu tô fazendo xixi pouco, me senti um pouco mais febril, já senti um pouco de dor a urinar, eu já não vou fazer aquele procedimento. Eu não vou fazer. Olha só, que interessante. A vocês que estão aí nos assistindo, as donas de casa, as grávidas, como é importante. Aqui a gente tá com a doutora pra dizer o que pode ser e o que não pode ser feito, né? E a Yara, junto com a fisioterapeuta, Yara, estou muito feliz da tua vinda aqui na casa, feliz com a vinda da doutora também, que ela fala aí o que não pode ser feito, Quanto tempo eu já não ouvia falar mais sobre tuberculose e hoje tô aqui, a doutora está falando sobre, né? quem tem tuberculose não pode ser feito e não pode mesmo, né, doutora? Isso não pode mesmo. E a fisioterapeuta que está aqui, mas eu até conversei com a Yara antes e ela disse, Lúcia, hoje em Osasco, nós não temos em Osasco ou no estado de São Paulo tantas massagens para grávidas, né, drenagem, né? Então, eu quero... São poucos profissionais. São poucos profissionais. Isso é muita procura, não é pouca procura, né, Yara? É muita procura. E pra vocês verem o tempo vai passando e as coisas vão realmente... Será que as pessoas que fazem a drenagem tem que ter uma especialização em grávida, não é isso? Você pode falar um pouquinho pra nós sobre isso? A profissional pra estar realizando esse tipo de procedimento, ela tem que ser formada ou em estética ou em fisioterapia. De repente, ela é uma enfermeira, mas ela fez um curso, né, que ela esteja apta pra estar fazendo. Profissionais da área da saúde que têm o conhecimento de drenagem linfática, eles podem estar realizando esse procedimento. Mas, eu sempre aconselho o seguinte, que a pessoa procure um curso especializado em massagens pra gestante. Porque muitas vezes nós fazemos aí, a Lilian tá aqui, a professora universitária, pode dizer, que nós, nos cursos universitários hoje, ou na pós-graduação, nós temos muito a parte mais teórica, nós temos a técnica, nós temos sim a parte prática, mas, quando se trata de gestante, é a mesma coisa. Você vai fazer uma faculdade, você vai ver todos aqueles procedimentos. Aprender o básico. Você vai ver todos os tipos de massagem. Você vai ter acesso e conhecimento prático de todos os tipos de procedimento. Mas, quando você fala assim, olha, eu quero trabalhar, eu quero ser a melhor em limpeza de pele. Você vai fazer um curso próprio pra isso. Eu quero ser a melhor em tratamento sim gestante. Então, eu vou procurar uma profissional que faça esse, que habilite a esse procedimento. Ou seja, Lilia, quem não tem essa especialização em gestante, não faça, né? É importante, né, Lilia? É importante. Chegar e ver o diploma que a pessoa tem essa especialidade em gestante, porque a doutora mesmo disse, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, isso é muito importante. E a gente não para de estudar, né? Eu falei, ai, meu Deus, que orgulho, porque eu ensinei um monte de coisa pra ela e veio dela falando. Eu falei, meu Deus, que delícia. E essa coisa da avaliação, de você estar olhando, esses dias eu dei aula, né, e aí uma aluna falou, ué, professora, mas se o médico falar que não pode fazer, não pode? Eu falei, não pode. Não pode, é o médico que dá o diagnóstico. A gente não dá o diagnóstico, né? A gente tá vendo, né, um sinal diferente, um sintoma, mas eu não posso falar que aquilo é doença. Quem vai falar é o médico. E hoje em dia a gente tem essa possibilidade de equipe multidisciplinar muito boa, a gente tem muito acesso, a gente conversa. Mas pra eu poder chegar no médico e conversar, eu tenho que ter o quê? Conhecimento. Se eu chegar no médico e falar assim, ai, doutor, porque tá vermelhinho. Não. Pera lá. Tá com hiperemia. Então, é a maneira como eu vou tratar com esse médico pra ele saber também que eu tô estudando e que eu tô falando com autoridade. E aí a gente vai ganhando espaço. logo que eu me formei na faculdade, eu já tenho 20 anos de formada. No começo, a gente não conseguia. De repente, aos poucos, você vai estudando e você vai falando, nossa, hoje em dia, a gente tem trabalhos publicados que foram escritos por médicos e fisioterapeutas e também esteticistas e também esteticistas na mesma equipe. Eu falo, meu, isso é muito bom. É uma possibilidade que a gente tem. E quem ganha? O nosso cliente. Sim. A nossa gravidinha. A nossa gravidinha. Ela que é a maior beneficiada nessa história. E sim, tem que fazer curso, sim, tem que pesquisar princípio ativo. Será que o mesmo creme que eu vou fazer a drenagem na senhorinha é o mesmo creme que eu posso usar na gestante? Não. Porque existem princípios ativos que não podem ser usados na gestante. Ai, mas eu não conheço. Não, então vamos conversar com o médico. Manda uma mensagem. Será que eu posso fazer tal coisa? Será que eu posso usar isso? Será que eu posso usar aquilo? E aí isso vai beneficiando a nossa grávida. E tendo essa equipe multidisciplinar é o melhor dos mundos. Hoje em dia já tem trabalhos científicos em que o esteticista vai e acompanha a cirurgia. Então a mãezinha ganhou o neném, a esteticista vai no hospital pra fazer uma drenagem no pós-operatório imediato. e aí fala mas ela tá muito ansiosa a drenagem também porque ela melhora essa sensação de bem-estar no corpo. A partir do momento que você elimina as toxinas, as impurezas, o que é de ruim vai ser eliminado com mais facilidade o benefício vai ser muito bom. E aí tem a questão do toque a questão energética de você estar passando coisas boas naquele momento e aí ela vai relaxar. E aí ela relaxando ela consegue pensar melhor, ela consegue absorver tudo isso que tá mudando. Porque o que que acontece? É importante cuidar das gestantes? Sim. Mas também é importante cuidar no pós-parto. Né, doutora? Ou quantos casos de depressão pós-parto? Não é verdade? Porque de repente a atenção é ela de repente a atenção não é mais é só o neném. Né? Então... É, e ela devido às transformações que ela recebe ela se preocupa com o corpo claro, né? E como se preocupa? E como você referiu aí a depressão pós-parto o que que acontece? É isso mesmo a mulher ela tá grávida todo mundo pra falar com o bebê se dirige até ela. Aí quando nasce vai direto pro bebê ela já se sente mais em segundo plano. E também o que ocorre quando tira o bebê que tira a paciência você tem uma queda muito abrupta de progesterona de estrógeno e de progesterona e isso pode estar toda grávida tem aquela tristezinha assim fica meio triste né? Que a gente chama de blutais se isso se intensificar né? Demorar por volta de sete dias já entra na depressão e mais grave e que tem que ser medicada na gravidez e depois tem a psicose puerperal né? quando ela desconhece o bebê mas eu quero reforçar aqui é o seguinte que no processo de humanização do parto e nascimento é muito importante no SUS a incorporação dessa técnica quando bem indicada e realizada por profissionais competentes faz muito bem mas não bem está muito grande pra gestante em especial no último trimestre que ela está toda edamaciada já não aguenta o peso na barriga está super ansiosa com desfecho de parto com desfecho da saúde do recém-nascido então é mais um item de humanização e não é caro para os cofres públicos não é caro doutora eu estou aqui pensando enquanto você está falando a Lilia falou a Yara falou eu estou aqui pensando já fico imaginando vou mais além eu tenho de postinho trabalhei em postinho eu tenho muitas saudades eu gosto desse trabalho eu acolhia muitas gestantes no posto de saúde e quando as gestantes chegavam lá às vezes só por estar ali e você não dar aquela atenção elas acabavam até chorando porque elas ficam realmente elas choram na maca sim elas choram na maca então você imagina doutora quando a Lilia me falou sobre esse toque sobre essa tensão às vezes não tem essa tensão na casa com o esposo com os familiares ou até mesmo com os próprios filhos que ela já tenha filho mas quando consegue essa oportunidade gente isso é muito bom isso é bom eu acredito até para as mulheres que não estejam grávidas é o momento seu você está cuidando de você a prioridade a prioridade para a própria mulher e em seu nome Lilia eu quero aqui mandar um abraço muito forte a todos os fisioterapeutas de Osasco de São Paulo eu sou apaixonada por essa classe sou admiradora de vocês e vejo o tanto que vocês trabalham eu trabalhei na Policlínica com a equipe maravilhosa que tinha não só de ortopedia mas também de criança e neuro gente eu sou muito apaixonada por fisioterapeutas a Lilia olha estou muito feliz de você estar aqui conosco nossa eu estou demais demais de feliz e vai passar eu acredito que o Fabrício vai passar exercícios que se dedicam nesse barato exatamente Yara porque como você mesmo disse a gente não tem a procura é muito grande e eu conversando com a minha sobrinha a Daiane e ela falou olha tia eu fiz essa massagem grávida né é muito importante porque nós temos que levar esse tema para dentro de Osasco para que a gente possa realmente discutir trazer uma ginecologista obstetra que ela possa falar um pouquinho com a gente o que não pode ser feito o que pode ser feito porque isso é muito importante e essa atenção também Yara atenção né porque quando você tem essa atenção eu vejo a importância desse acolhimento dessa humanização quando a doutora fala muito da humanização e isso é muito importante doutora da humanização parto humanizado né a pessoa realmente se sentir bem a gente chama hoje de parto seguro né porque teve muito assim debate sobre humanizado mas não somos humanos né é porque muitas mulheres antigamente e infelizmente em alguns lugares até hoje ainda recebem tratamento desumano né por isso que às vezes a gente fala humanizado né mas hoje se fala em parto seguro sim parte seguro parte seguro lembrar que minha avó né teve os filhos em casa minha avó também teve os filhos em casa mas mas sabe Lúcia é muito importante também isso que você tá trazendo aqui é pras pessoas saberem que porque o que que acontece tem muita gente que chega pra mim e fala assim eu não sabia que podia receber drenagem na gestação tem muitas pessoas que falam pra mim tem muitas pessoas pessoas que tem em mente a drenagem como um procedimento estético e com um procedimento de perda de medida e a drenagem ela não tem esse intuito mesmo que a pessoa não esteja gestante o intuito dela não é perda de medida é retenção hídrica então nós trabalhamos a retenção nós trabalhamos os edemas e tem muitos lugares que eles intitulam tudo como drenagem então a pessoa fala assim vai lá fala assim eu quero uma drenagem não tá grávida recebe um procedimento que ela sente dor que a pessoa em vez de realizar uma drenagem ela faz uma modeladora na pessoa e intitula tudo como drenagem a pessoa fica em mente o que? eu engravidei não vou receber essa massagem agressiva Deus me livre sentir dor Deus me livre a minha primeira paciente de pós-operatório quando ela chegou e eu falei que ia fazer drenagem ela não pelo amor de Deus drenagem não falei como assim drenagem não ela falou porque ela já saiu roxa falei meu você não fez drenagem aí quando conhece por isso a importância de se especializar por isso a importância de continuar estudando porque tem muita gente que fala que faz e não faz e ó você que tá assistindo a gente recebeu drenagem sentiu dor não é drenagem deixou hematoma deixou hematoma de jeito nenhum pior ainda não é drenagem muito pelo contrário porque assim o sistema linfático ele é muito delicado ele é muito sensível então quando você faz uma massagem que é muito forte é muito pesada você tá fazendo qualquer coisa menos drenando porque você não tá conseguindo enviar a mensagem pro sistema linfático você não tá conseguindo fazer com que ele aumente a captação do líquido que essa é a intenção porque quando a gestante quando a mulher fica gestante ela está gestante ela tem um aumento muito grande da circulação esse aumento da circulação faz também que aumenta o extravasamento do líquido esse extravasamento de líquido é que vai causar o edema e o inchaço então o sistema linfático ele não tem ele não tem assim a capacidade de drenar todo aquele líquido que extravasou como ele faria numa situação normal porque o aumento é de 30 a 50% desse líquido desse extravasamento então o que a gente faz a gente encaminha esse líquido para o sistema para que ele seja captado e que o sistema linfático faça o trabalho dele com mais potencialidade e se eu faço essa massagem com força com peso que não é a drenagem linfática a drenagem linfática ela é um procedimento leve rítmico e bombeado e bombeado então esse sim esse procedimento é o certo quando você faz ela nesse sentido faz ela corretamente aí sim vem os benefícios porque feito de forma que ah eu vou eu não posso fazer drenagem porque eu fiz antes e eu estou grávida eu vou fazer esse procedimento chegam pessoas para mim e falam isso é drenagem então é bom que as pessoas que estão assistindo tenha o conhecimento do que realmente é a drenagem e que pode sim ser realizada no período da gestação olha só é interessante isso é muito interessante estou muito feliz ele é muito feliz de saber quando podemos e quando não podemos fazer essa massagem linfática a doutora vai passar vai entrar ah está ok não suportou ah então vai passar como estiver rodando então vamos para consideração final isso na verdade a gente tem nove minutos nove minutos fechando tá doutora então se a doutora puder então só complementando o que você falou que a massagem não pode ser assim violenta tem que ser com técnica e com delicadeza porque quais são os fatores só recordando quais são os fatores que causam o edema linfático obstrução venosa você vai ali com violência você vai formar um hematoma né você vai piorar ainda mais obstrução linfática aumento da permeabilidade capital arterial hiponatremia o que é isso? queda do sódio e aumento da pressão capital então são os fatores então mais do que nunca se você refletir sobre os fatores que causam esse edema linfático já é automático não tem que ir com delicadeza com leveza e bombeando bombeando jogando ele pra fora devagar e sempre o excesso de líquido devagar e sempre tem tem a questão da indicação também então quantas vezes por semana essa gestante pode realizar o procedimento a gente geralmente indica umas duas vezes na semana sim mas as vezes a gestante fala puxa eu não tenho esse tempo nossa uma vez por semana já vai ser super benéfico inclusive por quê? porque o nosso corpo ele começa a se acostumar com o que é bom e aí aquele edema que tava gigante de repente na semana seguinte ela nem vai ter mais por quê? porque o corpo já está alterando essa questão da fisiologia do funcionamento pra que ele consiga funcionar melhor e a associação também a gente consegue associar a drenagem por exemplo com membros inferiores por exemplo com aplicação de uma argila uma vez umas meninas se não me engano acho que era lá lá da da faculdade acho que foi do seu campus até elas fizeram um trabalho doutora muito bacana muito legal em que elas fizeram drenagem linfática em membros inferiores e terminava a drenagem aplicava argila e aí elas começaram a ver os benefícios de até redução dos vazinhos daqueles vazinhos que ficavam não as varizes calibrosas porque aí não pode mas os microvasos exato até diminuição desses microvasos então como é que foi importante aí esse trabalho pras meninas e aí elas começaram elas até falaram que começaram a ficar mais apaixonadas ainda pela drenagem por causa dessa melhora do quadro que essas mulheres estavam apresentando associando a drenagem linfática e a aplicação de argila verde em membros inferiores nas pernas olha só doutora quantas novidades nós temos aqui no Zásco e quantas novidades eu fico muito feliz doutora se a doutora puder aí fazer as considerações finais junto com as meninas dizer o quanto você foi muito importante pra nós hoje aqui então pessoal felizmente em 2005 saiu a lei de humanização do parto e nascimento e de lá pra cá recebemos algumas aquisições nesse processo de humanização e seria muito importante se a gente recebesse mais essa aquisição nesse processo de humanização do parto e nascimento que é a drenagem linfática pra grávida ela já existe já por exemplo nos serviços de câncer tem drenagem linfática em outros serviços mas na gravidez ela é muito importante vai contribuir e muito no processo de humanização do parto e nascimento eu tô muito contente de estar aqui com vocês né e agora a partir de agora vou fazer apologia mesmo da drenagem linfática nas distantes quando tem indicações exato pra profissionais capacitados perfeito tá certo então tá foi um prazer estar com vocês muito obrigada olha eu estou muito feliz olha a doutora Sandra aí uma especialista uma professora olha muito feliz mesmo uma pena que não foi a doutora que fez o meu parto né tô com uma aqui de 18 anos Yara suas considerações quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse atendimento falando sobre esse tratamento de ingestantes com drenagem linfática e eu fico muito feliz de ter aqui o apoio da fisioterapeuta Lilian que foi minha professora né na faculdade da médica obstetra da doutora Sandra que é traz força pra aquilo que eu defendo todos os dias eu estou nas redes sociais falando sobre esse assunto falando a mesma coisa e as pessoas às vezes me perguntam elas até elogiam falam como você é persistente como você fala nisso mas eu sou apaixonada por esse atendimento e eu acredito que isso pode sim ajudar essas mães então por isso eu defendo essa forma de ver essa forma de aplicação da drenagem linfática ingestante e fica aí pra vocês que não sabiam ainda que era possível realizar esse procedimento é estejam sempre atentas em ter a carta do médico autorização do seu médico e sempre também procurando um profissional que esteja habilitado capacitado para realizar esse procedimento eu também estou muito feliz estou me sentindo a chiqueza em pessoa eu falo meu Deus do céu mas é isso é uma coisa muito minha quem já me conhece sabe as alunas quando eu falei que a gente ia vir pra cá as meninas meu Deus a senhora tem que avisar mas olha por favor seja senhora eu falei não você é eu mesma né mas é extremamente importante estar aqui participar dessa mesa em que nós pudemos conversar bater papo falar pra que as pessoas conheçam mais sobre este assunto e quando a gente pensa em investir na pessoa no ser humano a gente só tem a ganhar investir na mulher gestante ela vai trabalhar mais feliz ela vai ficar em casa mais feliz quando ela tiver o neném o filho dela vai ser mais feliz porque você está investindo nela isso que você está fazendo vereadora é essencial foi o que a doutora falou vamos investir investir em quem realmente é importante né e quem é importante é o povo né nós somos importantes nós como pessoas e se a gente está feliz a gente trabalha feliz a gente mesmo que que aconteça um monte de coisa a gente encara a vida de uma maneira muito mais leve e a mulher né é quem vai tocar a sociedade atual né como a gente viu quantas mulheres estão trabalhando quantas mulheres estão estão atuando estão conquistando seu espaço e tem que continuar conquistando e a maternidade não veio para desvalorizar a mulher não pelo contrário veio para agregar valor quando eu estava fazendo mestrado a minha a minha orientadora ela falava assim a partir de agora você é mais inteligente eu ai doutora sério depois que você vira mãe você fica mais inteligente e eu acho que eu fiquei mais inteligente pelo menos eu tenho buscado mais essa questão de querer conhecer mais e é interessante e olha é extremamente importante que esse tipo de assunto seja levado que as pessoas conheçam e você que está aí assistindo gostou compartilha né fala assim eu conheço uma grávida eu conheço uma amiga vamos bombar exatamente para trazer conhecimento isso é importante trazer conhecimento as pessoas e a senhora está de parabéns por tudo isso que está proporcionando para a gente e por esse conhecimento também que eu adquiri agora não é verdade? muito, muito obrigada bom eu quero agradecer a vocês mas eu não posso deixar agradecer o nosso prefeito há pouco acabei de falar para as meninas que hoje dentro de Osasco nós temos uma ressonância magnética onde isso é competência do Estado e o nosso prefeito ele não esperou o Estado exatamente o prefeito foi lá e trouxe para Osasco então hoje nós temos assim somos muito felizes com essa ressonância sou muito grata a ele também pelo centro de diagnóstico que nós temos aonde faz a ultrassonografia obstetra doutora porque antigamente demorava às vezes a criança nascia e depois ligavam e hoje a gente já tem hoje é na hora olha só gente obrigada prefeito gratidão porque isso é muito importante a doutora Sandra está dizendo aqui a ultrassonografia obstetra é na hora doutora é da lauda na hora olha só lauda na hora na maternidade olha só é fantástico é fantástico isso é muito importante isso é saúde é saúde eu fico eu fico até emocionada em falar porque eu sou daquela época que demorava nove meses para vir uma ultrassonografia o primeiro e hoje a gente tem esse centro em referência em diagnóstico gente é maravilhoso é tudo você vai até na mama você vai cuidar da mama vai cuidar do útero prefeito muito obrigada muito obrigada mesmo a gente sabe a luta a gente sabe que falta muitas coisas mas a gente sabe também que cada dia mais você vem avançando na área da saúde gente é isso e eu queria mandar o último recadinho para quem atende imposto de saúde atenda não só as grávidas com carinho os idosos as mãezinhas com bebê no colo atenda como você queria que fosse o seu atendimento como você atendesse a sua mãe como eu atendia eu atendia as pessoas como se fosse a minha mãe como se fosse o meu pai como se aquelas pessoas fossem o meu cliente o meu melhor cliente então é um recado para vocês que façam isso mais e mais com humanização muito obrigada a TV Câmara que esteve nos auxiliando hoje ao Alex em especial muito obrigada mesmo e o Guarapi é Guarapi o diretor né? Guarapi uma gracinha a ele muito obrigada mesmo de coração e obrigada a você que está em casa que está nos assistindo e aos profissionais aqui da nossa casa e o avanzado você quer que você e se inscreva e eu conheço A CIDADE NO BRASIL